Dizer a você, meu caro Macron, que desde ontem à noite eu tenho mudado o meu discurso. Eu passei a semana na Itália e preparando um discurso, mas já mudei o discurso há dez vezes e não vou ler meu discurso. Eu queria começar fazendo um aviso importante. Hoje, em 2025, nós vamos realizar a COP30 num país amazônico. Eu espero que todas as pessoas que prezam tanta Amazônia, que admiram tanta Amazônia, que lidem que a Amazônia é o pulmão do mundo, eu espero que essas pessoas participem da COP25, no estado do Pará, para que tenham noção do que é realmente a Amazônia. Porque muita gente fala, mas pouca gente conhece. E é importante que as pessoas falem conhecendo. A Amazônia no Brasil, ela representa nada mais, nada menos que 5 milhões de quilômetros quadrados. E além dos 5 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia no Brasil, nós temos a Amazônia equatoriana, a Amazônia colombiana, a Amazônia peruana, a Amazônia venezuelana, a Amazônia boliviana, a Amazônia da Guiana, a Amazônia do Suriname e a Amazônia francesa, da Guiana francesa. E nós vamos fazer, no dia 12 de agosto, um grande encontro no estado do Pará com todos os presidentes da América do Sul, que compõem toda a região da Amazônia, para que a gente possa formar uma proposta para levar para a COP28 nos Emirados Árabes. Certamente nós vamos querer conversar com o Congo, certamente nós vamos conversar com a Indonésia, porque nós queremos compartilhar uma proposta única entre os países que ainda mantêm grandes florestas em pé. Nós queremos fazer disso um patrimônio, não apenas de preservação ambiental, mas um patrimônio econômico para ajudar os povos que moram na floresta. Nessa floresta brasileira nós temos 400 povos indígenas e desses 400 povos indígenas nós temos 300 idiomas e nessa mesma região nós enfrentamos muitas adversidades, nós enfrentamos o garimpo, nós enfrentamos o crime organizado e nós enfrentamos muitas vezes pessoas de má fé que querem tentar fazer com que nessa floresta se plantem soja, se plantem milho, se criem gado, quando na verdade não é necessário fazer isso. Os empresários responsáveis sabem que é errado e sabem que isso vai causar um problema muito sério aos produtos que eles têm que vender para outros países. A única coisa que eu quero dizer para vocês nessa reunião é que a questão climática não é uma coisa secundária e por isso o Brasil vai levar a cabo o controle do desmatamento. Por isso nós vamos colocar isso como uma questão de honra de até 2030 a gente acabar com o desmatamento na Amazônia. O Brasil tem 30 milhões de hectares de terras degradadas, não precisa cortar uma árvore para plantar um pé de soja, um pé de milho ou criar um gado. É só recuperar as terras degradadas. Então eu quero dizer para vocês que eu votei depois de três anos da presidência da República. Todo mundo sabe que eu tenho 77 anos de idade, mas a minha vontade de fazer as coisas é como se eu tivesse 30 anos de idade. E vou entregar, meu caro Olavo Schultz, vou entregar. Em 2030 vou convidar vocês para ir na Amazônia, sabe, com desmatamento zero. Amazônia. 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 Amazônia.